Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, que o Senhor nos ajude, nos proteja, nos guarde de todo mal, amém. Hoje eu quero partilhar com você um poema do Pedro Galuti, essencial era estar vivo no dia seguinte, a história da segunda metade do século XX, tempos dos festivais, tropicália, mutantes, Rita Lee, Elis, Chico, Milton, Edu, plateia pedindo bis. Nas radiolas tocava-se baladas de Liverpool, ouvia-se alguém gritando, toca Raul, era a da bossa nova, a jovem guarda, sonhava-se possível, the impossible dream. Vieram das sombras, os coturnos de farda, fundamental ter enfrentado o inexorável sem fim, essencial era no dia seguinte poder dizer sobrevivir, e contar a história da segunda metade do século XX. Cheia de graça, passava a garota de Ipanema, a caminho de ver Glauber no cinema. Enquanto milhares rezavam com João de Deus, tantos mais tornavam-se ateus. A graúna do enfio no Pasquim, a AIDS levou Cazuza, Betinho, deixando rastros de tristeza pelo caminho. Don't cry for me, choravam los hermanos com Madonna, e vibravam com o gol de la mano de Maradona. Essencial era no dia seguinte dizer, eu vivi a segunda metade do século XX. Vasculhar a memória e orgulhoso lembrar, ter participado um pouco da história da multidão na Praça da Sé, gritando diretas já, a morte de Tancredo e não perder a fé. Medo se esvaindo ao fim do tempo dos generais, via-se no horizonte aquários brilhar. Desfilou de carruagem a derradeira princesa, menina que partiu repentina de surpresa. Essencial ter vivido metade do século XX. Estar vivo no dia seguinte, o charme irrequinte. Ao mostrar as cicatrizes e molhado de suor, declamar de cor alguns versos de amor. Ficar à noite na rua, apontando para a lua. Apolo 11 assustando São Jorge e o dragão. Pelé e Garrincha deixando adversários no chão. Nos jornais, as receitas denunciavam a censura. Luther King e os presos no estádio chileno, Pequeno para as torturas nos prisões da ditadura. Prisões soviéticas, chinesas, guerras no Vietnã. A queda de muros, clareando dias escuros. De tsunamis no Japão, terremotos no Haiti. Enxurradas arrastando barracos morro abaixo. Breve tempo cabisbaixo, depois a cabeça erguida. Seguir a vida. Esperar o sol nascer brilhante amanhã. No réveillon do ano 2000 se comemorou. O essencial é estar vivo no dia seguinte. Contar história do século XXI. Quase meio século já se passou. A sensação é que nada mudou. O essencial é estar vivo no dia seguinte. De Pedro Galuti. Nós não podemos negar a história. Quantas coisas se passaram. Quantas coisas nós vivemos ou não. A gente quer sempre continuar vivo. E vencer. E mudar. E melhorar. Vamos continuar vivos. E lutando. E acreditando. E fazendo a nossa parte. Não vamos negar as coisas que já vivemos. E o que aprendemos com elas. Que Deus abençoe você. Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Pai, do Filho e do Espírito Santo.